Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de esportes americanos. Antes de tudo, se você ainda não está inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like, o seu comentário e sempre compartilhar esse conteúdo para que ele chegue a mais pessoas porque isso ajuda bastante no desenvolvimento do meu trabalho. Bom gente, o vídeo de hoje é para falar da semana dos jogadores brasileiros nas ligas menores, mais especificamente os jogadores da Loay, High A, Triple A, que a gente tem alguns jogadores brasileiros por lá. Eu expliquei isso no último vídeo, inclusive se você ainda não foi ver, falando sobre os jogadores da Liga do Arizona e da Flórida, que eu vou tentar fazer vídeos assim, com todo mundo num vídeo só, até para facilitar a parte de edição, para você também já conferir tudo num vídeo só e fica bem mais legal também, acho que até mais prático para todo mundo. Bom, mas os jogadores brasileiros que estão nessa parte das ligas menores, eu vou ter que falar um por um. Primeiro é o Rafael Orrache, o arremessador brasileiro do Dunning e Blue Jays, da equipe da Loay. O Rache não jogou na última semana, aparentemente ele está com alguns incômodos, que ele pode estar com algum tipo de lesão, falei com ele, ele não tem muita certeza de muita coisa ainda, vai fazer alguns exames, mas a equipe preservou ele e ele não jogou na última semana. Na Raia, a gente tem dois brasileiros, o Igor Maciel, que joga pelo Cedar Rapids, que é a equipe do Minnesota Twins, e o Igor Januário, que joga pela equipe do Everett, Aquassox. Só para a gente passar rapidinho sobre o que aconteceu com os dois. O Maciel, mesmo com tudo que ele teve na última semana, teve um grande slam e tudo mais, ele teve menos jogos essa semana, ele participou só de três jogos nessa última semana da equipe do Cedar. Ele até subiu um pouco no line-up, ele não jogou mais como nove, ele jogou uma partida como oito e uma como sete. Então ele até teve ali uma posição melhor, mas só participou de três jogos, né? Teve oito at-bats, duas rebatidas, três bases por walk, mais uma base roubada, então ele continua ensinando um cara que, quando chega em base e tira, aproveita disso, testa mesmo os catchers adversários e isso é muito bom, porque é uma coisa que eu sempre falo, quem assiste sabe, é uma característica dele que ele precisa manter e reforçar, que é essa velocidade correndo base e roubando base, né? E ele tá com uma média de 261 no bastão, já melhorou bastante e, como nas últimas semanas eu falo, ele mostrou que ele tava ficando quente e a equipe tirou, ele tirou um pouco ele das partidas, a gente não sabe se teve alguma lesão, alguma coisa do tipo, cansaço, mas aparentemente foi só a opção da equipe mesmo, mas ele teve ali bons números nessa semana com o que pôde fazer. Já o Igor Januário, né, que é arremessador, joga na equipe, tem contato com o Seattle Madden, joga no Everett Aquassocks, que é a equipe de Haye, ele teve dois jogos nessa última semana e conseguiu ficar com dois holds, né? O hold é quando um arremessador assume a partida, a equipe está ganhando, e ele arremessa por uma entrada e consegue não perder a liderança com isso, né? A equipe do Aquassocks jogou uma série de jogos essa semana contra o Vancouver Canadiens, que é a equipe de Haye do Toronto Blue Jays, ele jogou em dois dias, né, no dia 30 e no dia 3. No dia 30 ele jogou por duas entradas, né, teve 36 arremessos, cedeu uma rebatida, teve uma corrida merecida na conta dele e dois strikeouts, foi uma partida um pouco mais tranquila. No dia 3 já foi um pouco mais complicado, né, ele entrou na sexta entrada, cedeu uma rebatida, depois fechou a entrada numa boa. Na sétima ele cedeu um walk, um hit e mais um walk e foi tirado da partida. Depois disso, o arremessador seguinte não conseguiu, de certa forma, resolver a situação, né, então o Januário acabou saindo da partida com três corridas merecidas, mas conseguiu ficar com o hold porque a equipe estava ganhando e ele manteve a liderança enquanto estava em campo, né? Eu sempre tento explicar as diferenças da vitória, da derrota, do save, do hold, do blow save, save opportunity, né, que é quando ele entra numa situação de save, e, assim, o importante é ele ter jogado duas vezes essa semana, ser usado mais de uma entrada, eu acho que a equipe está testando para ver se ele consegue ter braço para mais de uma entrada, arremessou 36 jogos no primeiro jogo, 26 no segundo, então acho que a equipe vai entender um pouco melhor o quanto dá para usar e como usar ele e isso é muito importante, a gente sabe que ele está fazendo um bom trabalho com isso tudo, né, a verdade seja dita, ele foi um dos primeiros jogadores a estrear, né, e para fechar nossa lista, estou até virando a página aqui, o Boa Takahashi, né, inclusive, se você ainda não viu, rolou uma live minha com ele, né, uma entrevista lá na minha Twitch, que eu devo subir aqui para o YouTube, mas se você já quiser conferir, ela está inteira lá na Twitch, a gente falou muito sobre a carreira do Boa, falamos sobre seleção brasileira, minors, a ida para o Cincinnati Reds, ele explicou como foi a saída de Arizona, como tudo funcionou, se você não quiser perder nada, entra lá na live da Twitch que você consegue conferir tudo, e, bom, o Boa jogou no último sábado, né, contra a equipe do Nashville Sounds, e o Boa teve uma partida muito, muito boa, ele arremissou por cinco entradas, teve seis rebatidas e dois walks, teve duas corridas merecidas, que acabaram acontecendo por um homerun, ele tinha cedido uma rebatida dupla, depois ele cedeu um homerun, e foram as únicas duas corridas que ele cederam no jogo, ele teve seis strikeouts, isso é muito bom para ele, ter essa confiança no strikeout, teve muitas bolas ali perto da zona de strike, que poderiam ter sido contestadas ou marcadas como strike, vai muito de arbitragem, ele está tendo um controle muito legal, e isso é importante para ele, não ficou com a vitória nem com a derrota, quando ele saiu a partida estava 2x0, mas a equipe conseguiu virar logo depois, então ficou como um no decision, né, que a gente fala, e uma curiosidade, duas curiosidades que eu quero trazer da partida, que são bem legais, é, ele está arremessando bolas rápidas, entre 93 e 94 milhas, e isso é muito importante para ele, a AAA exige que os caras tenham essa bola rápida, como uma boa segurança, e ele, por jogar em um time da Liga Nacional, ele tem que tirar o bastão, né, e ele teve uma rebatida em duas oportunidades, ele está com uma média de 333, né, a gente tem que ser justo, ele teve nove idas ao plate, conseguiu já três rebatidas, mas é muito legal a gente ver ele conseguindo rebater, na live mesmo, ele falou que ele é um rebatedor que gosta, explicou um pouco de quando não é bom, quando é bom rebater, mas que ele gosta, então mais uma vez, reforçando, se você não quiser perder essa entrevista, dá uma conferida lá na Twitch, que você não perde nada, bom gente, mas o vídeo é esse, eu vou ficando por aqui, mais uma vez, se você ainda não é inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse conteúdo, para você não perder nenhuma das novidades que eu estou soltando, e se você quiser conhecer o nosso grupo do Telegram, o link está aqui na descrição também, que você participa de enquete, pode comentar também muitas coisas lá, é bem legal, e também você pode conhecer a Fanatica Sport Nation, um apoiador aqui do meu canal, entra no site da Fanatica, confere todos os produtos, e no final da sua compra, você usa o cupom ORNELAS, para ter 10% de desconto, eu vou ficando por aqui, e até a próxima. E aí E aí